Tudo de novo, vamos ver, vamos ver, vamos ver no que vai dar A partir de agora tudo pronto, placa de 10 segundos já na mão suspensa Vai começar tudo de novo A partir de agora tudo, placa de 10 segundos já na mão suspensa A partir de agora tudo, placa de 10 segundos já na mão suspensa Tua equipe à cabeça no tempo já na mão suspensa E agora tudo, placa de 10 segundos já na mão suspensa E agora tudo, placa de 10 segundos já na mão suspensa A partir de agora tudo, placa de 10 segundos já na mão suspensa Galera, tô pra cima do barco antônio, que vem destruindo, vem destruindo. Olha aí o líder da prova, já fez pra chance de conferir elas. É o PH, líder da prova. É o PH, capital mineiro, líder da prova. Olha o Cezinha como o Jato tá encostando. Já tem muito, já tem colocado um vídeo só pra isso. Olha ali o Jato na quarta posição, Deus do céu vem na Cezinha, o Kimi na Cezinha, o Léo na Cezinha. O que o truco vem no oitavo. A modificação, o Leo Castro aqui na última colocação, o Léo Batista do Jancastro. Até o final vai dar briga. Leo Castro, perdão embaixo, o Léo perdão embaixo, o Léo perdão embaixo, o Léo bem destruindo, o Paredão, o Léo, Jancastro. O líder da prova vai abrir uma pernida porque ele sabe que o segundo colocado complica a vida dele se ele encostar. O Gui agora passa a ser quinto, não vai partir pra cima do milhão não. Na cola dele vem o Cezinha do Baiano. Olha o líder, já vim pra chutar da galera, já vim pra chutar da galera. Olha ali o Cezinha. Já encostou, já encostou. Vai cortando o giro, o 637, vai cortando o giro, o 637, 23, vem na segunda posição, o líder da prova, 3H. Terceira posição, morta 97, quarta posição, morta 21, mora de mim. Mora de mim, na quinta posição, perruco. Tá brincando com o Léo, tá chato, tá brincando com o Jão. O Cezinha do Baiano. A cor é a hora. O Danilinho, nossa senhora, o que é que é aquilo que o Danilinho e o Guilherme saem da linha. Vai, tipo do Danilinho, mandou um torto. Vai pra cima, pressão embaixo. É privilégato, o grande, categoria, é preciso um. Vai destruindo, vai destruindo, morta 21. Olha aí o líder, 637, vai cortando o bolinho, já pressão legal. Vai pra chutar, em segunda posição, ele, 7inha, morta 23. Quem pinta na terceira, é o Danilinho. O Danilinho não aguenta a pressão do Guilherme. O Guilherme passa a ser quarto. O Danilinho, meu primeiro, meu troco. Impressão, lance, incrível. O pega do Danilão, com o Guilherme. O Guilherme passa, eu pra cima do Danilão. O Danilão não mexeu, não. Vai tentar dar o troco, vai tentar dar o troco ali. Vai tentar dar o troco pra cima do Danilão. É já na rua, dois curos do Bananjo, brigando, um bim, vem na terceira posição. O Danilão, cultura, passou quatro e meio, o Guilherme passa quatro e meio. É quatro e meio, o tempo todo, anaceleração. O Danilão, cultura, passou quatro e meio, o tempo todo, anaceleração.